Parece um desafio à lógica. Se o dólar alto é ruim para o Brasil, por que o Trump está bravo? Para quem não viu, ele escreveu no Twitter que o Brasil está promovendo a desvalorização do réu para tirar vantagem em cima dos Estados Unidos. Agora pare! Pegue no compasso! Mais uma vez, vamos embora! Agora pare! E pegue no compasso! Se toda vez que o dólar sobe, é um Deus nos acuda, por que Katsu Brasil estaria promovendo desvalorização? Bom, o fato é que não tem aspas aí. O Brasil está, de certa forma, forçando uma desvalorização do real. O ato de desvalorizar uma moeda é um artifício bem comum. Se você assistiu The Crown ou o horário eleitoral do Ciro Gomes, sabe que esse é um artifício mais comum em regimes de esquerda. E nada indica que o Brasil esteja sob um regime de esquerda. Se você quer entender melhor, então, o que está acontecendo, pega a sua ideologia e deixa num cantinho. Precisamos de um sindicato e precisamos... E vamos começar pelo começo. A primeira coisa que todo mundo precisa entender é o seguinte. Moeda é uma mercadoria como qualquer outra. Está sujeita à lei da oferta e demanda. Escreve seu nome naquele guardanapo pra mim. Eu não tenho uma caneta. É isso aí, oferta e demanda, amigão. Se muitos gringos quiserem reais, seja pra comprar a chapa de aço da Uzi Minas, seja pra picotar e fazer confete, já que as notas são coloridas, o real vai subir de preço. O valor em dólar dele vai aumentar. Outra coisa que aumenta a demanda por uma moeda e o valor dela é o preço que o governo cobra por essa moeda. O governo, afinal, tem um superpoder. Ele fabrica a moeda. Fabrica e entrega pra você? Não. Fabrica e entrega pros bancos. É que todo final de dia, os bancos do país se reúnem numa mesa virtual. E aí? O que eles fazem lá? Ficam emprestando dinheiro uns pros outros. Sim, banco também precisa de dinheiro. Às vezes, um tá sem caixa pra bancar as despesas do dia e vai pedir emprestado, prometendo pagar já no dia seguinte. Nisso, o Bradesco chega lá e pede um zilhão de reais pro Itaú. Não significa que o Bradesco não tenha essa grana. Ele tem. Mas fica tudo investido, a maior parte em títulos públicos. E não vale a pena vender título público na correria pra pagar a despesa do dia a dia quando o caixa tá baixo. É melhor usar esses títulos como garantia e pedir pro Itaú ou pra qualquer outro banco pagando um juro pequenininho. O nome dessa ciranda de empréstimos entre os bancos que rola todo dia é Overnight. Justamente porque os empréstimos acontecem de um dia pro outro. Sem querer complicar muito, mas assim, a média dos juros que os bancos cobram um dos outros nessa roda é algo tão importante pra economia que tem até um nome. Taxa Selic. Você sempre paga mais do que a Selic nos seus financiamentos, entre outros motivos, porque não deixa títulos públicos como garantia. Já os outros motivos são o lucro que o banco tira, claro. Mas vem cá, você sempre ouviu que a Selic é algo determinado pelo governo, certo? Bom, até é, mas de uma forma bem indireta. O que o governo faz é entrar na ciranda de empréstimos entre os bancos. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandão. Vamos dar a meia volta, ponte meia, vamos lá. Se o governo quiser baixar a Selic, como tem feito, como ele opera então? Ele senta na mesa como se fosse um dos bancos sob alcunha de Banco Central. E vai ouvindo a conversa dos outros. Sai o Itaú, pega e cobra 5% do Bradesco. O governo, porém, quer baixar a Selic para 4,5%. O que ele faz então? Oferece o mesmo empréstimo, lá para o Bradesco, a 4,5%. Só um adendo rapidinho aqui. Essa é a taxa anualizada, ou seja, a porcentagem que o Bradesco pagaria se ficasse com dinheiro por um ano inteiro. Como ele fica só por um dia, a taxa que ele paga para valer é só uma fração disso. De onde o governo tira dinheiro para fazer isso? Do orçamento? Da saúde? Da educação? Não. Nesses casos, o Banco Central simplesmente fabrica o dinheiro. Pois ele tem esse poder. O nome disso é política econômica. Conforme o Banco Central vai fabricando dinheiro e fazendo seus empréstimos nessa ciranda a juros mais baixos, ele baixa a média, quer dizer, ele baixa a Selic para o patamar que interessa para ele. Com a Selic mais baixa, a tendência é que todos os juros do mercado baixem também. O que dá uma força para a economia, obviamente. Mas não é só isso. Ao baixar a Selic, produzindo dinheiro novo, a quantidade de reais em circulação no mercado aumenta. Aí a lei de mercado se levanta de novo. Com muitos reais em circulação, a tendência é que o preço da nossa moeda em dólar caia. É igual tomate. Uma safra grande enche as feiras com vegetal vermelho. Com abundância tomateira, o preço do tomate cai. Com o dinheiro é a mesma coisa. Selic em baixa coloca muitos reais no mercado e o valor da nossa moeda em dólar cai. Desvalorização. E vamos lá, e por que então a desvalorização é ruim para o Trump? Porque ele deixa os produtos brasileiros mais baratos lá fora. Bora lá. A Usiminas vai e exporta a chapa de aço para a Tesla fazer carro. Lá nos Estados Unidos. Vamos dizer que a Usiminas cobra um milhão de reais ali pela chapa de aço que ela vai mandar. Com o real desvalorizado, a Tesla vai precisar de menos dólares para pagar pela mesma quantidade de aço a Usiminas. Nisso, os produtores de aço dos Estados Unidos tomam uma rasteira, já que vão ser obrigados a baixar os preços deles para poder concorrer. Ou talvez nem tenham como concorrer sem tomar prejuízo. Existe um outro lado nessa moeda, claro. Se a Usiminas precisar de uma máquina gringa, vai pagar mais caro, já que o real está desvalorizado. Quando uma empresa, assim, já tem sua capacidade toda instalada, o dólar caro não é um problema. Já que despesas correntes, tipo o pagamento de dívida com o banco e os salários dos empregados, são pagos em reais mesmo. É assim que um real desvalorizado ajuda a economia e cria empregos. O grande outro lado da moeda é que todos os produtos importados encarecem. Um desses produtos importados, inclusive, é o trigo, que em sua maioria vem de fora mesmo. O pão fica mais caro, a carne, a gasolina também, porque mesmo que o Brasil tenha boi e petróleo de sobra, essas duas commodities são cotadas em dólar no mercado internacional. Com o dólar mais caro, o fazendeiro e a Petrobras ganham mais exportando do que vendendo aqui. Então só vão vender aqui para quem topar pagar o mesmo preço que estiver rolando lá fora. Mais caro. Por essas, não existe receita mágica. Dá para pegar e chegar a um meio termo platônico, ideal, em que ninguém reclame de nada? Não. Não dá. Tem hora melhor para juro alto, tem hora melhor para juro baixo. Mas sempre pode rolar algum desequilíbrio, igual está acontecendo agora com o valor do dólar. Mas, no fim, essa é uma das belezas da economia. Por essas, que ela é a mais exata das ciências humanas e a mais humana das ciências exatas. What? Gostou? Dá um joinha aqui, então. Vai ajudar demais a gente a seguir com o Super Responde. Obrigado. Gostou? 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 Gostou?